Legal, estamos de volta nessa meiuca de semana aqui com A Casa É Sua e agora nós vamos saber sobre o novo coronavírus que não compromete apenas o sistema imunológico e respiratório de quem contrai, mas também a saúde mental da maioria dos pacientes é comprometida, né, Tati? Também sai ferida, viu, Totó? Mesmo aqueles que não tiveram a Covid estão sofrendo com os impactos psicológicos causados pela pandemia e todos os seus reflexos. É o que ocorre, quem já teve teme a reinfecção, quem nunca contraiu tem medo de ter e até mesmo de contaminar as outras pessoas e claro, o medo da própria morte, né, quem não? A gente vai conversar agora sobre esse assunto com a Maria Lúcia de Oliveira, ela que é coordenadora do CAPES 2, aliás, o CAPES 2 que vem realizando um trabalho muito sério desde o início, né, o CAPES sempre foi um trabalho muito sério, mas agora na pandemia tem sido essencial para muita gente. Bom dia, Maria Lúcia, seja bem-vinda, eu já começo te perguntando o seguinte, a pandemia provocou de fato um aumento de pessoas procurando pelo serviço do CAPES aqui em Três Lagoas? Bom dia mais uma vez. Olha, parece que estamos sem som aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, gostaria de estar com vocês, né, eu acho que esse momento, levar informação para a população é muito importante, né. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente, Maria. Estamos ouvindo, mas eu vou falar uma resposta desde o início, porque a gente pegou ela pela metade. A nossa conexão está ruim? Então vamos lá, vamos continuar. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês. Esse momento é muito importante, levar informação para a gente. Ok, então vamos reestabelecer aqui. A Tati tinha perguntado sobre o aumento de pessoas que estão procurando o serviço do CAPES, né? Aqui em Três Lagoas. O que você tem a dizer sobre isso, Maria? Certo. Olha, houve sim um aumento na procura. Nós temos um comparativo do ano anterior ao início da pandemia. Nós tivemos, em média, 1.756 pessoas procurando serviços no CAPES 2. O ano passado, contando já de um ano da pandemia, esse número já foi para 1.914 pessoas até agora, né? Então, uma média de um aumento de quase 10% já em um ano. Mas não é apenas o número, né? É a relação dessa demanda, é a característica dessa nova demanda vinculada ao que a pandemia está trazendo, né? Nas questões emocionais. Pois é, inclusive, uma das perguntas que a gente havia separado aqui para você, Maria, é com relação ao que essas pessoas costumam relatar, né? O que o CAPES oferece para a comunidade e o que essas pessoas estão tendo de problema, né? Os problemas psicológicos que elas estão levando para o CAPES. Como é que tem sido essa relação? Eu não sei se a Maria Lúcia está nos ouvindo, está nos ouvindo perfeitamente. O que a gente tem percebido, né? O aumento... Isso, estou ouvindo. Está falhando um pouquinho, mas eu estou conseguindo entender. Vamos lá. Essa demanda, ela vem apresentando um aumento das questões de ansiedade, dos sintomas depressivos, né? Estão ouvindo? Sim, continue. Então, vamos lá. O CAPES é uma unidade, né? O Centro de Atendimento Psicossocial. Ele é referência para atendimentos de casos de quadros graves, severos, persistentes, né? Então, o importante de estar aqui hoje é para redirecionar melhor esse fluxo de atendimento, né? A nossa unidade é uma unidade de referência para os casos mais graves, para os casos de crises, de surdos, de viação com tentativas de suicídio. E a partir desse momento que a gente teve esse aumento muito grande na demanda, a gestão se organizou e nós estamos reformulando esses atendimentos, né? Então, as pessoas, a partir de agora, poderão iniciar o seu acompanhamento psicológico pela atenção básica, pela unidade básica de saúde. Ele vai ter esse atendimento sendo iniciado lá e depois, de acordo com o perfil de cada usuário, com a necessidade, ele vai ser direcionado para o atendimento correto, tá bom? Maravilha! Esse delay, esse intervalo que a gente fazia a pergunta e a Maria Lúcia responder para a gente, é que a gente está fazendo por internet, né? A internet nem sempre tem uma estabilidade como deveria. Hoje, por exemplo, ela não está como deveria. É porque choveu, né? Três Lagos tem esse problema. Inundou a internet aí. Bom, mas voltando aqui à nossa entrevista, Maria, as pessoas, o CAPS, aliás, pode administrar medicamentos para ajudar essas pessoas? Sim, sim. Nós precisamos entender uma coisa. A pandemia, ninguém estava esperando por ela, ninguém estava preparado para ela. A prescrição medicamentosa, ela é para controlar sintomas, né? Mas nem tudo a gente vai combater com o uso de medicação. Por isso que o trabalho no CAPS não é um trabalho que é específico de atendimento psiquiátrico. É uma equipe multiprofissional, então nós temos enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, médicos. É toda uma equipe que vai trabalhar em conjunto com esse paciente, em conjunto com essa família, em conjunto com a rede de apoio, né? Porque a pandemia trouxe um outro formato também. As pessoas não estão ouvindo só por questões que vai ser, que a gente vai conseguir resolver o uso de medicação. Então, por exemplo, os problemas sociais que a pandemia tem causado, que agrava a condição de saúde mental. Nesses casos, a gente não trata tudo com medicação, né? A gente precisa acolher, precisa apoiar, às vezes acionar outros órgãos, né? Da assistência social, por exemplo, questões de conflitos familiares. Então, sim, nós administramos medicamento, mas essa questão do uso do medicamento, ela não é o carro-chefe. A gente não pode depositar todo o nosso empenho em medicação. E sim, em acolher, entender o histórico dessa pessoa no todo, né? E contar também com outros setores para ajuda no tratamento, tá bom? Mas é feito em alguns casos, por exemplo, quando o paciente não tem suporte familiar. Então, ele faz essa medicação aqui com a gente, ele é assistido aqui diariamente ou semanalmente, né? Tomando todos os cuidados com a biossegurança. Maria, e você tocou num ponto que nem era o mote dessa entrevista, né? Porque a gente estava aqui falando justamente no sentido de que a pessoa tem medo de ter covid ou medo de ser reinfectado. E você tocou num ponto que a pandemia também levantou, que é a questão social, né? A pessoa tem medo do desemprego, ou aquela que já está desempregada em virtude da pandemia também veio a desenvolver algum problema psicológico e o CAPS está aí fazendo esse trabalho com essas pessoas, né? O que que esses pacientes costumam relatar? É justamente isso? É medo da infecção, da reinfecção, do desemprego, do desamparo social? O que que vocês têm ouvido desses pacientes? Os sintomas, eles aparecem como consequência de alguma coisa, né? Então, assim, se eu fiquei desempregado, alguns relatam que ficaram desempregados, outros que têm medo de ficar desempregados, né? Conflitos familiares, isso aumentou muito. Casos de violência doméstica contra a mulher, infelizmente, também tem sido um aumento no número dos atendimentos. Os idosos que ficam mais sozinhos, né? E que aí essa solidão também causa sintomas depressivos e ansiosos, muitas vezes. Então, a pandemia, ela não traz sozinha o transtorno psicológico ou psiquiátrico. São os problemas que a gente está enfrentando que começam a piorar o quadro de saúde mental das pessoas. E muitas vezes, não é com a medicação que a gente vai resolver, né? É com esse acolhimento, essa escuta, um atendimento psicológico, uma escuta qualificada, né? E em muitas questões, em muitos casos, a gente precisa acionar, por exemplo, a rede da assistência social. Outras políticas para também nos auxiliar nesse acompanhamento desse paciente. Então, sim, as falas são de medo, de angústia, né? Em alguns casos, o luto tem causado muito sofrimento e quantas pessoas a gente está vendo, né? Perdendo pessoas para os nossos amigos, familiares. O luto, ele não é com a medicação inicialmente, né? Não existe uma medicação que tire esse sofrimento. Ele precisa, essa pessoa precisa ser acolhida, ser ouvida, né? E, infelizmente, o aumento também do luto. A gente espera que a saúde mental ainda vá ter as consequências dessa pandemia por muito tempo, né? Porque não vai passar agora. As questões psicológicas, elas permanecem por um tempo e a gente, por isso, esse aumento dessa demanda. Maria, quem já teve Covid ou quem está com Covid nesse momento, automaticamente tem esse acompanhamento aí com os profissionais de saúde mental? Olha, a gente dizer que automaticamente ele vem para a saúde mental, a gente não tem esse controle, né? Porque os casos estão aumentando muito rápido. O que eu posso confirmar é, automaticamente, se o paciente tem testado positivo, ele é acompanhado pela saúde. Saúde mental não é um procedimento específico do ACAPS-2. Então, desde o momento que o agente de saúde começa a fazer o contato, a vigilância epidemiológica vai monitorar esse paciente, né? Nesses contatos, para saber como que ele está evoluindo, como que o paciente está, ele vai, se ele se relacionar ali, que ele está com um agravo, que ele está passando por problemas psicológicos, ele vai ser direcionado para nós, tá? Então, assim, agora, como essa rede está muito ampliada, ele vai ser direcionado para a unidade básica de saúde. Lá na unidade básica de saúde, ele vai ser acolhido por um terapeuta e esse terapeuta vai direcionar esse paciente para o atendimento na unidade adequada. A RAPS, na cidade de Três Lagoas, conta com CAPS-2, CAPS-AD, Ambulatório de Saúde Mental, né? Então, cada unidade tem o seu perfil de usuários. Ambulatório de Saúde Mental atende pacientes com quadros leves a moderados. O CAPS-2, quadros graves, severos e persistentes. E o CAPS-AD são casos relacionados ao uso de substâncias psicoativas, né? De bebida alcoólica, uso de drogas. Então, lá na atenção básica, ele vai ser acolhido e vai ser direcionado para o tratamento mais adequado. Certinho, Maria, você acabou de tabela respondendo a última pergunta que a gente tinha separado. A pessoa, então, pode automaticamente procurar o atendimento no seu poste de saúde ali do seu bairro, na unidade de saúde de onde ela mora e daí ela que vai ser redirecionada. É isso, então. Isso, exatamente. Maravilha, então. Obrigado, Maria Lúcia, pela participação aqui. Deixou a gente, né, bem informado em relação a essas coisas, porque essa parte de saúde mental é uma coisa que você já está mexendo com muita gente, né? É, pois é. A gente tem falado muito sobre a Covid no sentido da... O que a doença provoca no corpo, né? Mas tem também o efeito, essa sequela que está deixando, que é o problema na saúde mental. E como a Maria Lúcia comentou, é uma sequela que a pandemia vai acabar e essa sequela ainda vai permanecer mais um tempo. Vai continuar ainda um tempo ainda. Maria, muitíssimo obrigada, viu? Um beijo virtual para você e até uma próxima.